5-0 é quase real. É, o 3-2 já tá garantido, né? Joga o challenge com esse deck aí. Não, mano. Muito... Tem responsa. Tem que ver como é que vai ser contra agro, né? Eu pensei essa lista pra não ser tão ruim contra agro. Até porque eu tenho os Land Missionary no side. Eu tenho bastante removal de uma mana, né? Tenho 8 removal de uma mana. 2 de Orney. Tem que ver, mano. Tem bastante affinity, é complicado. Tanto que eu tô com 3 gorila, né? Criou um monstro. Será? Acho que tá de boa, mano. Mais provável é um 4-1. Eu não gosto de criar expectativa, mano. Como eu viro padrinho? Eu vou te mandar o link e tem uma... Ó. Vamos ver se vai dar certo aqui o link que eu vou mandar. Padrim.com.br Barra Alexandre V. MTG. É assim, mano. Vê se vai dar certo esse link aí. Contra água ia ser problema. Essa mão que você deu keep no último jogo tava bem lenta. Ô, Igor. Pô, o cara joga muito, hein? Yes. Bom jogo, mano. Aqui a gente vai me ligar, né? Se fosse uma montanha, eu equipava. Mas eu vou me ligar. Lá vem pedrado. Meu Deus. Cadê o Faithless Looting? Vou me ligar 6. Vou me ligar 5 aqui. Acabei de fazer 5-0 com o Jeskaizinho e com o Seeker. Aí, mano. Aí sim, hein? Agora a gente equipa. Bom jogo. Bom jogo pra... Bom jogo também. Eu tô pensando aqui que eu vou colocar... As duas que eu vou colocar pro fundo, né? Ele me ligou a 6 apenas. Eu vou colocar um Discard Craigs, com certeza. E... É o Flameslash ou a Montanha. Acho que vai ser... Montanha. Ah, mano. Que droga. Acho que vai ser o Flameslash. Ah, mano. Vai dar errado isso aí. Já tô vendo, mas... Vamos lá. Até agora tava tudo bem. Ele deve estar de Stomp. Vamos ver. É, se fosse Stomp, acho que valia mais a pena o Flameslash, né? Até por causa da Kirin, justamente. Mas beleza. Vamos lá. Compramos um Palace Sentinels. Então, é bom, né? Ter um Land por causa do Palace Sentinels. Será que ele vai equipar a mão de um Land? Equipar a mão de um Land. Meu Deus. Que droga. Ah, beleza. Ainda tem o G2. Acho que esse jogo aqui já era. Faltou... A minha... Inteligência trabalhar um pouquinho melhor... Nesse jogo. Vou começar estourando aqui. Fazer uma Bounce. Puts. Seria muito... Ah, mano. Seria muito bom esse começo. Seria muito bom esse começo de fazer Flameslash ali. Pena. Mas tudo bem. Enquanto não matar a Kirin, não tem como. É verdade, mano. Por isso que eu tenho bastante... Bastante... Removal de uma mana. Para matar a Kirin. Justamente para isso. Mas mesmo assim... Olha, ele vai sacrificar alguma coisa ali. Fez um Vault Scourge. Ok. Flameslash era GG. Era GG, mano. Era GG. Sacanagem. Vai ter sorteio de Black Rose, mano. Isso aí. Escutou direitinho. Estou sem os quatro. Vou ganhar esse. Bom, mas é sorteio para... Não sei... É sorteio para Sub e Padrim. Carves. Se quiser... Fortalecer a firma aí. Tamo junto. Não quis me ouvir. Falei que era Stomp. É, mano. Mas... Eu não estava vendo a mensagem, mas... Eu até vi ele jogando de Stomp esses dias. Eu devia ter lembrado disso. Ele estava jogando contra quem de Stomp? Acho que era o... Ramuda, né? Eu devia ter me lembrado disso. Mas... Perder um Land também é complicado. É, aqui eu vou... Passar. Vou ter que virar esse jogo aqui, hein? Vai ser difícil. Vamos ver. Eu vou dar o Prismatic porque eu quero fazer o Monarca, né? Tomei um do Vought Skirt. Baixou um Land agora. É, agora meus LD é tudo carta morta na mão, né? Comprei outro Prismatic, que eu quero uma boa compra. Excelente compra. Baixar aqui. Fazer um Palace. Ele vai bater só com o Vought Skirt, né? Eu posso comprar um... O ideal é que eu compre um Raio, né? No final do turno. Mas vamos ver, vamos ver. Daí eu mato o Vought Skirt. Vai roubar o Monarca. Isso é um problema grande. Vamos ver como é que vai ser aqui. Ele tem que bater com tudo, na verdade. GG, mano? Não, não tem essa de GG. Vai bater com tudo. Vai roubar o Monarca. É, esse jogo complicou muito. A menos que eu compre o Monarca agora, né? Escolher pra verde aqui. Que horas que... Essas horas que eu gosto de Darkness. Como assim Darkness? Desvirou ali. Abaixar a Floresta. Riverboa. Ok. Eu teria que comprar... Deixa eu ver. Eu acho que tá complicado de qualquer jeito, né? Com o Monarca. Eu acho que eu vou conceder esse jogo aqui, pessoal. Esquadrão Rock. Eu vou conceder esse jogo, porque ele com o Monarca eu não vou conseguir recuperar nunca. Menos que eu faça o Esquadrão Rock, né? Já tô vendo que eu vou perder o... O negócio lá. Vamos buscar os três. E eu vou baixar um. Na verdade, eu posso baixar dois, né? Eu vou baixar dois. Não sei como que dá pra vencer nessa partida aqui. É, tem a questão dos LDs, né? Eu tenho que achar o Guardian. Vou baixar tudo aqui. Pila de Mato Scurge. É verdade. Joga o jogo. Tem um Prismatic. É, mano. Tem chance, mas eu acho que tá bem difícil aqui. Às vezes é uma decisão no início da partida que faz uma diferença muito grande, né? Passar. Confiamos em você, velho. Valeu. Valeu pela confiança. É, o Pila de Na Minha Mão mata o Valt Scurge. Tem isso também. Olha aí. Vai alinhar todos os... Vai... Nossa, vai ser bom isso aí, hein? Bater ali e ali. Eu vou tomar. Vou a quatro? Não, vou bloquear, eu acho, com o Trabem. É, isso aí. Não quero tomar nove. Eu vou a quatro. É muito pouco. Valeu pela dica aí, Guma. Eu já tinha esquecido nisso aí. Era o que eu tava falando no grupo de padrins hoje. Uma decisão no Pauper muda tudo. É, cara. O Pauper, não. O Magic é um jogo que é uma decisão que faz uma diferença muito grande, sabe? Essa partida era pra ter acabado há séculos. Mas também, no Mooligan 5 a gente nunca sabe o que precisa também, né? Eu vou matar agora, né? Porque ele pode desvirar. Agora ele vai ficar pensando, nossa, o que ele tá fazendo com esse Pillage? Tá com vinte e quatro. Nessas horas, falta um Rally, né? Faz muita falta um Rally. Será que eu bato com tudo? Bater com duas. Fala que eu tenho que dar dano, mas ao mesmo tempo eu quero... inibir os ataques dele. Vão bater aqui. Recuperar esse Monarca. Beleza, tem uma chance. Tem uma chance aqui, boa. Fazer aqui. Vão voltar a montanha. Comprar uma. Tenho que achar outro... De preferência, eu tinha que achar outro Monarca, né? Outro Monarca, não. Outro Prismatic. Já foi dois. Mana verde, Rancor na Riverboa. Beleza. É, eu tenho o Rally, eu tenho o Jorne, né? Eu tenho bastante carta boa aí. Vou bater com tudo? Vou bloquear o Nether, eu acho. É, vou bloquear o Burning Tree, na verdade, por causa do Guardian. O certo é ele não atacar com os 2 barra 2. Mas vamos ver se ele vai se ligar nisso aí. Vou bloquear o Burning Tree por causa do Guardian. E vamos dar a prevenção aqui pro verde. A fada dessa Riverboa é que ela força o Prismatic sempre, né? Então eu tinha que achar meio que urgente o Jorne. Saudades, Wirland Sandstorm. Saudades. Foi o Files Looting. Excelente carta de Magic. Vamos descartar dois lentes. Fazer um Trabem. Já vou estourar aqui a pista. Cavar, né? Eu vou fazer um Esquadrão Hawk aqui. Não vou usar a habilidade. Aqui eu vou bater com tudo porque eu vou dar o Prismatic. E como ele tem a Riverboa, ele consegue forçar o meu Prismatic por um turno. O que eu posso fazer é fazer ele só atacar com a Riverboa. Por um turno. Daí eu seguro o Prismatic por um tempo. Eu acho que vale mais a pena passar aqui. Vou passar. Porque daí ele só vai atacar com a Riverboa. Se ele atacar com mais de uma criatura, eu tenho bastante bloc, né? Ele tem a 5-5. Então eu posso matar a 5-5 possivelmente. Maltei um Rain, beleza. Pronto. Agora sou padrinho e vou ganhar esse Burn safado. Boa, mano. Boa. Tem que... Tem que tentar a sorte. O Nettlecent ainda não desvira. Vai bater só com a Riverboa, será? E eu vou bloquear com o Palace. Espero que ele não tenha um... Vines, né? Hunger. Hunger é um problema. Beleza, vamos ter que dar o Prismatic aqui. Então a gente perdeu um ataque, né? Mas tudo bem. A gente ainda pode achar um Journey. A gente tem dois no deck, né? A gente pode achar Raio. Um monte de coisa. Vamos ver. Mana Verde, Rancor no Neste Invader. Ok. Vamos pro meu turno. Comprar uma. Molten Rain. Ó, o problema agora desse deck é que eu vou ter que começar a descartar os... Olha, ele não usou o Generar da Riverboa? Tá com uma na mão. Tá no Alt Tab Mode. Nem regenerar, mas regenera. Puts. Demorei pra perceber. Vamos dar o Flames Dash aqui. Deixa eu pensar uma coisa. Ele tá com uma na mão, né? Se ele atacar com tudo, eu posso bloquear aqui. Sete... É, beleza. Vou passar o turno. É, vou passar o turno. Não tenho mais LDs, né? Esse jogo vai demorar, hein? Tá com Vines, será? Passar o turno. Se eu comprar umas cartas extras, talvez. Eu acho um... Feverless Looting ou alguma coisa assim. Ele concedeu, sério mesmo. Sério, eu mesmo. Então tá. Beleza. Aqui contra... Contra Stomp, eu vou colocar os Loan Missionary, né? Pra ganhar vida. Eu vou tirar um Palace. Palace não é tão bom nessa partida. Eu vou tirar os Modern Rain aqui também. Eu não preciso de tanto LD. E o plano do deck pra ganhar do coisa já tá ok, né? O Guardian pode ajudar. Dá pra tirar um Land, será? Será que dá pra tirar um Land? Acho que não, né? Talvez tirar mais um Palace. Ou tirar mais um LD. Ué, ele tava com a vantagem. Ele tava, mano. Ale, falei pra você não considera. Acreditamos em você. Boa, mano. Tem que acreditar. Ainda ganhou do cara. Meu Deus. Eu acho que ele se frustrou quando o jogo começou a escapar e aí caiu a performance. Pode ser, mano. Tu virou a partida que já dava como morta. É que eu queria ir embora, na verdade. Eu queria fazer exercício, mas eu vou perder a aula. Eu vou ficar mais... Leave No Trace é bom? Não acho, cara. Porque o Rancor volta e o Ancestral Mask faz token, né? LD parece meio bad aqui. É, o LD... Na mão inicial ele ajuda bastante, né? Mas eu quero tirar... É, eu vou tirar um LD. Tirar um Pillage. Apesar de matar o... Apesar de matar o Valt Scourge, eu acho que eu vou tirar um Pillage. Vou jogar com 7 LDs apenas. E daí é um plano de Boros Bulli tradicional, né? Ele tiltou com a Cobra. Pode ser. Porque aquela Cobra ali faria uma diferença muito grande na partida. Esse deck tá enfeitiçado, só pode. O que aconteceu com a Cobra ali? Não consegui ver. Ele não deu o Regenerar. Ok. Essa mão aqui tá bem boa, né? Sendo bem sincero. Porque eu dou o Electriker na Kyriam. E eu faço o Stone Rain turno 3. Beleza. Ou ele não vai fazer Kyriam. Pode ser também, né? Outro Electriker. Vamos passar. Eu vou matar praticamente tudo. Se ele fizer tipo um Neste Invader e fizer um token, eu vou matar o token com o Electriker. É justamente isso. Exatamente isso que eu tava falando. Aproveitar a fase de combate, né? Que daí ele não faz um Valtzkurt. Ok. Fazer aqui. Passar. Que burda é o Rainer de Boia. Espera quatro manas e limpa a mesa. Deixa eu dar... Tá. Pera aí. Deixa eu me mutar aqui rapidão. Beleza. Por que o Electriker na ficha agora? Porque eu tô mal de mana. Tô mal de mana. Então eu tenho que... Eu preciso... Des... Desaguar minhas manas. Ok. Foda que ele tá com... Eu podia ter segurado as duas... Pra dar duas Electriker, né? Podia mesmo. Tá, eu vou pra um plano que não vai ser a OLD. Eu vou pro... Pra evitar dele dar Hunger também. Vou fazer aqui. Ganhar um de vida. Fazer um Lone Missionary. É, talvez ele faça um Savage Swipe, né? Mas vamos lá. Esse Guardian aqui vai... Vai ter um papel bem fundamental nessa partida. Espero, né? Que tenha um papel fundamental. É, beleza. Deu o Savage Swipe ali. Vai dar o Hunger agora. Ele tava segurando uma Vines, pelo jeito. Ele ainda tá segurando uma Vines, né? Olha. Tá uma... 5-5. Não sei se tem muito o que fazer, não. Eu vou... Fazer um Guardian. Uma coisa que dá pra fazer é caso eu dê um Top Deck de Vines e ele se tapar. Eu posso destruir a Floresta. E dar o Jorney no... No Escargã. Ah, foi isso que eu falei. Esperava jantar 4 Manas e matava tudo. É, verdade. Foi nessa aí que eu pensei. Usar as duas juntas. É, era uma boa mesmo. Vai bater só com o 5-5, né? Não? Vou bater com tudo. Ok. Se ele der duas Vines, já era. Ou uma Vines, um Hunger também, né? Aqui é 11. Vou a 1. Cadê meu Prismatic? E meu Montagenic. Beleza. 1x1, hein? Era pra estar 2x0 pra ele, mas... Tô pensando em tirar um... Eu vou tirar um Palace e vou colocar o Pillad de volta. E bora sim. Eita, menino bruto morreu. Oiê, cheguei tarde, mas cheguei. Tá quanto na liga? Tô 3-0, Nina. Tô... Tô milhão. Olha aí, essa mão tá ótima, hein? Só que não. Vamos ligar. Meu Deus. Não me tenta, Deck. Me liga também, cara. Sei que tu quer. Tipo 7. Vamos me ligar aqui. Ok. Essa mão com 7 cartas seria incrível. Meu Deus. Eu vou colocar... Não, eu tô com um... Eu vou colocar uma montanha... E um Squadron Rock pro fundo, porque... Eu tô Semana Branca. Ah, Semana com 7 não seria incrível. Eu achei que era uma... Eu achei que era uma planície, mas não era. Acho que eu vou colocar a Prismatic. Colocar a montanha... E a Prismatic. Foda se eu achar outro Squadron, né? Mas beleza, tá valendo. Vou começar de Faithless Looting aqui. Stone Rain e Squadron Rock. Eu vou descartar um Squadron Rock e uma montanha. Era o melhor eu esperar, né? Mas beleza. Vamos tentar ir pro LD. Próximo turno eu faço um Flameslash. Daí eu compro outro Land. E destruo o Land dele. É fácil, né? Não sei o tempão. E aí, Cade. Beleza? Pô, mano. Assim tá me facilitando. Essa carta não ajuda muito contra o meu deck. Eu devia ter... Passar aqui, será? Passar. No céu, tem o tempão. Tá lindo sem barba, Xande. Valeu, Rafael. Valeu, mano. Tá gastando. Tô gastando. Duas manas. Burning Tree. Famoso. Meio apressado esse Feb. É, foi bem apressado. No Mulligan 5 é ruim mesmo. Ok. Vamos dar o Flameslash no... No Kyriam, né? Se eu tivesse o... E agora? Será que eu dou um turno pra ele? Complicado. Ah, vamos matar tudo aqui. Talvez ele tenha o... Electriker, né? O Mutagenic, né? Vamos ver. Passar. Mata tudo. É, vamos matar. Ô, Jesus. Saudades. Ó, o Lord Shalita tá com saudade de ti. Passar, né? Uma bounce aqui e dar uma ajudada. Fala meio confederado. Foi apressado o Faithless. Ok. Tirei um Ranger. Nossa, ele tá fludadésimo. Bom, eu posso usar o Faithless Looting pra... Gosto de duas Electriker. Vou segurar um pouquinho essa... É, vamos segurar o Faithless Looting. Não vou ser apressado como eu fui antes. Se bem que tem aquele negócio lá, o Escargã, né? Que ele pode ter na mão. Ah, beleza. Escargã... Vou pra um plano de dar dois Electriker em tudo. Creatureless Stomp. É, na verdade não, né? Deu coisa ali. Rancor. Será que eu tento? Tem três na mão. Tomar o de mana. Vamos ver se ele tem duas proteções, né? Uma ele tem com certeza. Vai dar um Vines. Vamos tentar aqui. Vamos ver se ele tem um Ranger. Espero que não, né? Ufa. Tá, beleza. O jogo continua. Se eu achar um terreno desvirado, eu vou dar... Ah, não sei se eu dou um LD aqui. Ah, mano. Tá, eu vou... Fazer uma Planície. Tá muito tarde pra eu tentar fazer um LD. Vamos descartar aqui. E vamos descartar o Pillage. Ferrou. Achou a mania branca. Achei. Tirei um... Eu tirei um Palace, né? Tirei um Palace. Eu vou de Windskirt Craig. Vai que ele faça um Valkskirt. É uma removal pro Valkskirt, pelo menos. Descarta CLD. Neste Invader. Tem uma carta de Mihodin que dá 2 de dano em tudo que causou o dano. Não conheço. Será que ele tem um Ranger? Ele não tem um Ranger, né? Se não, ele teria feito. Vamos dar ele aqui. Foda é o... Foda é o... Aquele negócio... Esqueci o nome. Elefante Guide. Acho que vai vir um Elefante Guide agora. Três manas. É, justamente. Não, fez um... Vire de um Longbow. Ok. Cadê meu Guardian? Passou o turno. Eu não vou fazer o Fefele's Looting aqui. Eu vou segurar um pouquinho mais. Basicamente porque eu não quero descartar nenhuma dessas duas. O Pillage eu posso matar o Longbow, né? Eu vou a 19. Pô, mano. Tenso isso aqui, hein? Tenso esse jogo. Meu Deus. Eu vou segurar essa planície. Não deu um de dano, beleza. Burning Tree. Ok. Ok. Ele poderia ter dado um de dano. Vamos dar o Pillage no... No Guardian Longbow. E eu vou ficar um turno sem raio. Ok. Vou ficar um turno sem raio. Vamos fazer aqui. Vamos dar a montanha. Vamos passar. Ainda tem o Draw do Hunger, né? Será que ele tá segurando o terreno na mão? Vai dar um rancor, será? Outro vídeo de Longbow. Beleza. Três manas. Três manas. Encantou ali. Ok. Eu não acho o Longbow uma carta boa. Eu tenho, tipo... Tenho três esquadrão... Quatro esquadrão walk no deck só. Um de looting. Beleza. Vamos dar três de dano aqui. E vamos fazer o Boris Garrison. Voltando à montanha. É, eu já tenho que começar a me preocupar um pouquinho com o tempo. Mas sai de boa. Oito minutos. Ah, não. Oito minutos tá safe. Só que não, né? Éber matando a aula pra destruir o terreno. Vai ficar gordinho se perder o exercício. Não, vou tentar. Mas é... Ele acha que isso é um bully. Não, ele já deve ter visto os LDs, né? Fazer a looting. Ah, finalmente. Passar. Se bem que... Acho que eu não vou passar, não. Vou baixar a montanha. Passar o turno. Vou baixar a montanha pra ele achar que eu tenho duas removals. E no próximo turno eu vou fazer o Guardian usando as bounces. Então eu vou deixar o humano aqui. O foda é que ele tá comprando muita carta, mano. Ok. Ok. Vou a... 13. Guardemongra. Beleza. Ué, não sei como é que eu vou... Eu vou perdendo tempo essa partida aqui, mano. Tô até vendo. Eu tenho que achar o segundo Guardian. Basicamente. Será que ele tem Savage Swipe na mão? É uma possibilidade bem real, né? De ele ter esse Savage Swipe. Eu vou... Passar aqui, será? Vamos passar. É, eu vou deixar o Guard... Ou o Trabin pro próximo turno. Esse... Se vira de um longbow aí, tá me ferrando. Aí já tô com 12. Contra Storm não é bom usar as removals no próprio turno? Cara, isso depende muito, cara. Depende da situação de jogo. Normalmente, no início do jogo, tu tem que matar no teu turno. Mas agora, tu tem que avaliar isso situação a situação, sabe? Cada situação exige uma... Uma resposta diferente. Ele não pode mais bater. Esse Guardian aqui já vai ajudar bastante. Eu tenho um Palace no deck ainda. Tenho 35 no deck também. E 7 minutos e 25 no relógio. Explica aí por que não baixei o Trabin. Por causa do Savage Swipe. Eu não quero que ele... Que ele libere um Savage Swipe nesse turno. Vamos ver se ele vai bater. Bateu. Vou bloquear o Edmongra. Ou não. Ah, vou bloquear o Nettle aqui. Porque isso aí ele pode descartar e pode sobreviver descartando uma. Pelo menos força um... Alguma coisa nele. Ok, vou a 11. Vamos ver aqui que vai... É, eu tô... Tô bem vulnerável a Vines, né? Esse tipo de coisa. Vai dar o Runger. Deu o Runger ali. Beleza. Basicamente eu tenho que torcer pra que ele não tenha Vines, né? Podia ter bloqueado o Edmongra. Mas tudo bem. O Roma 5, 5. 3 Manas. Vines. Eu vou a 2. Se ele tiver outro Runger... Já era. Ah, ele descartou, né? É a verdade. É, pessoal. Não deu. Mas foi bom, foi bom. Deu pra mostrar aí que... Stomp é difícil. Basicamente. 11. Ele deve ter uma Vines ainda na mão. Faltou aquele Prismatic na mão inicial, né? Beleza. GG's. Tá bom, tá bom. Devia ter bloqueado a criatura dele. GG's aí. Acabou o sonho do 5-0, mano. Mas tá bom. O sonho do 4-1 tá bom também. E o do 3-2... Que jogo doido. PQP. É, mano. Às vezes dá umas partidas... Game 1 custou. Não, o Game 1 eu ganhei. Mas perdi as 3, na verdade, né? Porque ele, teoricamente, não era pra ter perdido nem o Game 1. Mas foda que eu mulliguei a 5, né? Mulliguei a 5 no G1 e no G3. E no G2 eu acho que eu mulliguei a 6, se não me engano. E eu perdi o G2. É, a foda foi os mulligans mesmo. Foi bom jogo. Esse terceiro aí tu foi pra 5 cartas e ainda deu game. É. Verdade. Tipo, aquela mão ali com 7 cartas seria muito melhor, né? Porque daí eu teria a Prismatic, teria... Eu não me lembro qual foi as duas que eu coloquei pro fundo. Mas eu joguei errado nesse Game 3 aí, porque eu devia ter... Eu devia ter mantido a Prismatic. E eu fiz aquele Faithless Loot muito rápido. Então eu... Dei errado. Eu pensei mal aquele início de jogo. Mas faz parte. Vamos aqui contra o Olavo Jus. Esse cara normalmente joga com decks mais controles, né? Ok. Esse é o tipo de mão. O Olavo Jus é BR, né? E aí... Bom jogo. Olavo Jus é BR. Essa mão tá boa, hein? Foi bom jogo. Pena que o deck não ajudou. É, mais ou menos. É, o deck não ajudou nos... Sempre lembro. Show seu canal. Ah, boa. Ele começa. Vamos ver se tá um... Vamos ver aqui. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Será que é um Burn? É um Burn. Bom, agora a gente vai pegar dois agros, né? Essa mão tá boa contra a Burn. Vou falar pra vocês que ela tá bem boa contra a Burn. Eu vou... Ganhar um de vida, né? Eu tô viajando. Vou passar o turno. Espero que ele faça um termo. Que daí eu faço o Flameslash e a Bounce. Se ele fizer um... O bichinho aquele, o 2-2, também dá pra matar. 18. Pô, tá mal de lente, cara. Ah, não. Fez um Forgot. Tô precipitado. Beleza. Esse é um jogo que eu não vou ter muita mana pro Prismatic Strange, então eu vou descartar ele. Normalmente eu gosto de segurar na mão, mas nesse caso especificamente eu vou descartar. Aqui eu vou descartar um LD, apesar de que o oponente vai ficar sabendo do LD, né? Por causa disso. E eu vou descartar o Prismatic. É, eu vou descartar o Prismatic aqui. E vamos fazer uma Bounce. Não, se eu fizer... É, vamos fazer uma Bounce. Passar o turno. Esses LDs vão vir bem atrasados, né? Mas tá de boa. Hoje de manhã eu tava olhando o Rampuse 1 jogar e ele estava com um bot que indicava pra ele o último... Ah, sim. Tem esse bot mesmo, né? Fez um Flame Rift, ok. Esse bot aí, ele diz o... Quanto que o oponente tá na liga. Interessante. Aqui eu vou pegar um só. Não quero descartar mais nada. Então vamos pegar um só. Vamos passar. O jogo tá safe, hein? Por causa da Prismatic, né? O Rampuse tá streamando? Você poderia ter ganho se desse raio no seu turno e depois bloquear seu lobo. Mas ele tinha Hunger já na mão, né? É, esse jogo eu não tava muito preparado pra enfrentar aquele... Fez uma Curse, ok. Curse é um probleminha. Mas tudo bem. Eu vou a 13. Até porque eu não tenho muito ganho de vida, né? Eu vou fazer o Molten Rain no Forgotten Cave. E vou ganhar um. Esse turno eu não vou bater. Essa Curse aí me incomoda bastante, pra ser bem sincero. Seria muito melhor se ele tivesse feito um Thermo, por exemplo. Vou fazer outra Curse. Seria em Blaze. Bom, se ele fizer essa outra Curse, eu ia me desesperar, né? Beleza. Conseguimos anular a Seren Blaze, muito bom. Eu vou a 13. Eu vou a 13. Aqui vamos dar o Stone Rain. E vamos ganhar um de vida. Como eu não tenho mais o Prismatic, eu vou ter que bater, né? Bater 1. Vai a 13. A Race tá para ele, né? Cada um dando um de dano. Vai dar um Raio, será? Fez um Raio na minha vida. Vou a 11. Beleza. E eu vou... A 10 agora. Vou dar o Pillage. Não tem nenhum artefato no Burn. E aqui vamos fazer o Squadron Hawk pegando os outros dois. Eu vou ter que ganhar essa Race aí. O problema é que ele pode achar um... Ele pode achar umas coisas de Top Deck, né? Umas montanhas de Top Deck. Cada montanha que ele achar no Top Deck é 3 de dano. Então, o que eu precisava achar mesmo era um Prismatic. Prismatic ia me ajudar demais. Acabei de abrir um Booster de 4ª edição IRL e abriu uma Stone Rain. 4ª edição IRL? Boa, mano. Que legal. Stone Rain é uma das cartas antigonas, assim, que eu mais gosto. Uma das antigonas que eu mais gosto. Eu vou a 9. Vou um de Palace. Vou fazer o Sandstone Reap. Needle. Vou bater. Basicamente, eu tenho que achar uma... Se eu achar uma Prismatic aqui, eu ganho o jogo, né? Raio também acelera o Clock. É. Deu tempo de eu falar antes de vir a carta, né? E eu vou dar o raio no passe, será? Não, eu vou segurar o raio por causa do Gitu. Vou a 8. Vou a 8. Planície. Eu tenho uma Faithless Looting no cemitério. Vou deixar a Faithless Looting para o próximo turno. Nesse turno, eu vou baixar só duas criaturas. Vou bater com a... Bater 4. Quer dizer, agora eu não sei. Dá mudança de planos. Vamos fazer o... Fazer a Looting. Eu tenho uma... Um LD a mais aqui. Vou descartar um Flameslash e um Molten Rain. Apesar de que... Não, vou descartar o Stone Rain, né? Não tem porquê. Vou descartar um Squadron Rock. Mudança de planos novamente. Vamos bater. 4. Daí ele vai a 6. Tinha um cara vendendo no ML. Aí eu peguei. Boa. Tudo original. Ele mandou até a caixa de papelão. Nossa, quanto tu pagou? Será que eu faço o Trabem? Eu vou segurar o... Ah, ele concedeu. Beleza. Olha aí. Lone Missionary. Leave No Trace. Ganhamos o primeiro contra a Burnie. Guardian of the Guilty Pact. Palace eu gosto, né? Contra a Burnie. Eu não preciso de muita LD. Eu preciso apenas de uma. Vou tirar o Electricity, né? Que não mata nenhuma criatura. Eu vou tirar duas LDs. Vou tirar dois Pillage. Que é a LD piorzinha. E bora lá. Guardian eu acho bem lento, né? 250 por 10 Booster. Meu Deus. Isso é barato, não é? GG na volta. É verdade. É melhor jogar com um deck T1 ou Tier 1 ou Tier 0 do meta. Ou um deck Rogue que não sabe como funciona e o que pode vir. Os dois têm as suas vantagens, né? 30 alvos por 10. A vantagem de um deck Rogue é que o oponente não sabe o que ele vai esperar. Ele não sabe o que vai vir de um deck Rogue. Tipo um Zuberas. O oponente não sabe enfrentar. Ele não sabe que postura que ele tem que assumir dentro da partida. E eu tô começando a ficar com fome. Vou pegar uma barrinha aqui. Uma tá bom esse preço em 250 reais por... Ok, essa mão aqui tá equipável. Por causa do Prismatic, né? O que falta aqui pra essa mão é uma removal. Daí sim, completa todas. Qualquer booster hoje em dia é 20 conto. Cara, mas eu achei que... É, eu achei que fosse bem mais caro, mano. Eu achei que era tipo, sei lá, 50 reais cada booster. Não tenho nenhuma noção de preço, na verdade. Ah, isso aí é um problema. Vamos ver o que eu vou comprar. Primo Pillage. É, esse jogo tá embaçado. Fazer aqui e vou passar. Sim, vem 10 cartas em cada. Mas são 10 cartas antigas, né? Vamos ver o que eu vou comprar. Esse jogo eu não vou poder segurar a Prismatic, eu acho. Quer dizer, eu posso segurar na realidade. Não, mas eu tô meio mal de mana. Vai ser Prismatic. E... Tô pensando no... Nesse terreno aqui. Que ganhou de vida. LD é muito top contra Burn. É, bom contra Burn. O oponente falou. É, quais são as raras que tu tirou, Churucan? Ele tinha as edições lá. Ah, beleza. Eu vou concentrar aqui. Eu não vou descartar o Live No 3, porque daí eu não tenho nenhum Out, né? Para as Curses. Eu vou descartar um Discard Craig. Poderia descartar um Squadron Hawk também. Ah, já baixei Land, né? Ah, beleza. Vamos aqui. É, o foda... É que eu vou tomar... Vou tomar o Gitu e mais os Burn. Mas a minha ideia é no próximo turno eu fazer o Squadron e bloquear o Gitu. Tô... Ok. Tô... E aí e ao inter-warb a carinha é caro né e quando a gente fludando Esse jogo eu acho que eu já perdi Se ele fizer um feitiço aqui é uma jogada ruim né Foda se ele fizer outro Gitu E aí no traba inspector a beleza E aí 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 Tô pensando se eu volto coisa ou outra coisa E aí 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 Vou voltar a montanha por causa do Que eu quero fazer monarca no próximo turno Flaming Rift Vou a sete Passar Olha aí Agora eu acho que eu ganho esse jogo hein Acho que eu vou ganhar esse jogo Vamos virar o monarca Vamos passar Eu tenho os Lone Missionary também né Não podemos esquecer Flaming Slash Muito bom Curse Beleza Já tenho a resposta Vou a sexta Vou a sexta Olha aí É disso que eu falo Bater Basicamente eu vou Vou segurar o Live No Trace Para caso ele faça outra Curse né Daí seria o ideal Mas de qualquer forma Eu tô segurando essa Essa Live No Trace Por causa da Curse mesmo Se ele não tivesse High Mas Blast Era GG já É se ele tivesse High Mas Blast Era GG Mas ele não Ele não tem porque Senão ele Ele teria feito Há bastante tempo né Ele já tá há bastante tempo Segurando cartas na mão Talvez seja Seren Blaze Alguma coisa assim É que com a Prismatic No Cemitério Talvez seja uma Seren Blaze E ele não queira fazer Sabe Olha eu não sei se vale a pena Ir pro plano de LD Aqui Não Vale Vale sim Vamos voltar a montanha Se bem que eu tenho Windskirt Craig né Ah vamos ganhar um de vida aqui Eu vou bater com Lone Missionary Passar Te pediram um favor Fala aí Fala aí Carlos Se ele tiver High Mas Blast Ah não Isso aí já foi Acho que já era hein Eu acho que essa versão dele não usa Não usa Thermo Usa só Gitu Vai vir o 4-1 hein Vou ficar feliz Ganhar um de vida Esquadrão Rock Agora eu vou ficar segurando essa GG Boa Aeee 4-1 Bora os LD Pô mano show de bola Teremos sorteio hein Eu vou terminar essa gravação aqui Vai pro YouTube Mas eu acho que vai Não sei quando que ela vai pro YouTube Tchau Tchau